Amados, queria que você, convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 9 Marcos capítulo 9, partir do verso 14 Diz assim, quando se aproximaram dos outros discípulos, viram uma grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para o saudar. Ele perguntou aos mestres da lei, o que discutir com eles? Um homem dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência, caindo ele por terra, rolava espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino, quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele, desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse, disse-lhe Jesus, se tu podes, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão começava a se juntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais entres nele. O espírito, clamando e agitando com violência, saiu deixando como morto, ao ponto de muitos dizerem, morreu. Jesus, porém, tomando pela mão, fez o quê? O ergueu, o levantou e ele ficou de pé. Amém? Até aí, Deus abençoa, sim, essa palavra. Fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém, amados. Amados, que história, que história tremenda, né, de Jesus. É bom ler, é bom, meu coração se alegra muito quando eu vejo quando Jesus está agindo, quando Jesus está se movendo, né, quando Jesus está caminhando, quando Jesus está andando, está se movendo, algum milagre, amados, vai acontecer. E aqui não é diferente. Jesus está chegando junto aos seus discípulos e ele percebe que há uma discussão, né, o pessoal está discutindo. Havia alguns mestres da lei, da lei, né, as escribas, que eram os especialistas na lei, no Antigo Testamento, na lei de Moisés. Eram eles que ficavam incumbidos de preservar, né, para que não se perdesse. Eram os entendidos. E eles estavam tentando, estava tendo uma certa discussão naquele lugar. E Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo? Aí é quando aparece esse homem aqui. E ele fala assim, Jesus, eu trouxe o meu filho, que está possesso por um espírito mudo. E ele trouxe para os seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Você imagina aquele homem, amados, que a gente vai ficar sabendo depois, que Jesus faz um questionamento a ele, né, faz uma entrevista com ele e fala assim, olha aqui, há quanto tempo está acontecendo isso. Jesus fala, é desde criança que ele está assim. Você imagina o desespero daquele pai, todas as vezes que aquele espírito maligno se manifestava naquele menino, tentava matar, tentava jogar no fogo. Você imagina o que esse homem não fez. E ele estava procurando as pessoas corretas para resolver o problema dele. Porque ele identifica que é um problema espiritual. Ele sabe que alguma coisa espiritual está acontecendo com o menino. E ele vai identificar que é um espírito mudo. Você veja que ele já tem uma certa clareza do que está acontecendo com o filho dele. E ele leva para quem? Para os mestres da lei. Para os religiosos. Quem conhecia a respeito da palavra de Deus. E amados, aqueles homens, nada pode fazer. Pessoa quando está desesperada, quando está passando por momentos difíceis, que não conhece a Deus, qualquer coisa que a pessoa fala para ela, ela faz. Ela tenta de tudo. Ela faz de tudo. Se falar assim, olha, você vai ter que carregar uma vela daqui para o pelourinho, acesa. Não pode deixar apagar e vai ter que ir andando. A pessoa vai se submeter a isso. Vai fazer um esforço para que isso aconteça. Ele não poupa sacrifício. Até porque ele estava vendo o filho dele sofrer. Ele já não aguentava mais com a situação de destruição na casa dele. Então, ele estava buscando os especialistas para que resolvesse o problema dele. Quando a gente tem algum problema em alguma parte do corpo, a gente tem que ir para um especialista. Se é na cabeça, tem que ir para um neuro. E ele estava fazendo a coisa certa. Estava procurando alguém que entendia do problema. Brasileiro não costuma fazer isso, não. Brasileiro sente uma dor de cabeça. Toma um Tilenol e ponto final. Se estiver sentindo, toma mais Tilenol ainda. A gente já gosta de auto-se medicar, né? De auto-medicação. Tem algum problema. Ah, é tosse, é isso. Ah, toma tal remédio. A gente gosta disso, né? Os médicos não recomendam, viu? O pessoal da área de saúde aqui está comigo, né, Mariluz? Não recomenda isso. Mas, amados, ele vai para o especialista. Aqueles homens ali que conheciam da palavra, que conheciam as coisas de Deus. Não podem fazer nada por ele. Tudo que é... Eles deviam estar numa discussão assim. Olha, isso aí deve ser, sei lá, deve ser porque você pecou. Ou deve ser porque o seu filho foi... É vontade de Deus. Devia estar dando um monte de desculpas para o cara. E o cara devia estar fazendo tudo o que eles estavam pedindo. Mas nunca chegavam à solução do problema. Nunca chegavam, não conseguiam nunca resolver esse problema. Né? Ah, faz isso. Faz uma corrente. O próprio nome já diz, né? Corrente é para você ficar preso mesmo. Tem que vir sete sextas-feiras. E ali, vai, o rapaz leva as sete sextas-feiras e o negócio não muda. Não adianta. Continua a mesma coisa. Continua o mesmo problema. Nada acontece. Ah, você tem que ser... Você tem que fazer um jejum. E nada acontece. Você tem que orar, meu amado, seis horas por dia, pelo menos. Sete horas, né? Que crente já gosta desse número sete. Sete horas por dia. E nada acontece. A gente se depara com um problema e a gente vê que tudo aquilo que a gente sabe não consegue resolver o nosso problema. Não consegue trazer resposta satisfatória. Por quê? Porque o menino continua endemoniado. Por mais que eu faça, por mais que eu faça tudo que vocês estão me pedindo, não conseguem resolver e aí entra naquela discussão. Ah, mas é porque isso, é porque aquilo. Ah, deve ser falta de fé sua. Porque a gente já gosta de culpar alguém, né? Jogar, pegar um bode expiatório e falar. Não, é porque você não tem fé. Quando a gente está passando por algum problema difícil, né? Sempre se levanta aqueles profetas do inferno para dizer. Ah, porque você está em pecado. E parece que crente nunca pode passar por dificuldade. Amados, este homem aqui já não tinha mais nada o que fazer. Até que ele se depara com quem? Com Jesus. Ele chegou agora na pessoa certa. Porque, amados, ele estava aqui buscando esses homens aqui da lei e com certeza absoluta. Ele continuou naquela escravidão, sendo escravizado. E eu acho que hoje as igrejas evangélicas estão mais escravizando do que trazendo liberdade. Jesus chega para os escribas e fariseus e fala assim. Ai de vós, mestres da lei e fariseus. Ele vai dizer lá em Mateus 23, 15. Hipócritas. Porque percorreis o mar e a terra para converter alguém. E depois de o ter desfeito, o tornais filho do inferno duas vezes mais que vós. As igrejas hoje, amados, elas não estão trazendo uma mensagem. A igreja evangélica brasileira não está trazendo uma mensagem para transformar dentro. Para mudar o coração do homem. Para mudar a natureza. Porque não adianta você pegar um lobo e botar uma pele de ovelha e jogar no meio das ovelhas. Porque o lobo vai arrebentar com as ovelhas. A transformação tem que ser dentro. A natureza tem que mudar. A gente não pode... É muito fácil alguém se converter. E a primeira coisa que nós fazemos, a igreja evangélica faz, é a partir de hoje, agora, você não pode mais isso. Você não pode mais jogar bola. Outro dia a gente estava evangelizando. Aí um menino falou assim. Ah, eu era da igreja. Igreja evangélica e tal. Aí eu falei. Porque saiu. Ele falou. Não porque me proibiram de jogar videogame. Disseram que não podia jogar videogame porque o videogame era do diabo. Aí ele saiu. Olha só que loucura. Não pode isso. Aí bota um monte de regra para amordaçar a fera. Para acalmar a fera. O cara era traficante. Era isso, era aquilo. Aí quando entra na igreja, agora você vai ter que ser assim, assim, assim. E o cara fica lutando para fazer as coisas certas, para fazer as coisas direitinho, conforme manda a palavra. Porque estão me dizendo que para mim resolver isso, eu tenho que fazer dessa forma aqui. E na verdade está tornando o cara, o estado do cara depois se torna pior do que o primeiro. Porque o cara já perde o temor de Deus, já perde a reverência, já perde o respeito pelas coisas de Deus. E, amados, este homem aqui, ele chega num nível que quando ele encontra com Jesus, ele vai dizer, Jesus, eu pedi para os seus discípulos expulsarem esse demônio, mas eles não conseguiram fazer nada. E aí no versículo 19, Jesus vai dizer assim, Ó geração, o quê? Incrédula. Ó geração incrédula. Até quando eu estarei convosco? Aí Jesus fala assim, Traz o menino aqui. Pronto. Quando o menino vai se apresentando, vão apresentando o menino, o diabo se manifesta. Tem aquela manifestação no menino. Aí Jesus pergunta desde quando ele está assim. No versículo 21, vai dizer assim, Desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água para o matar. Aí ele vai dizer uma coisa. Jesus, no versículo 22, Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele estava diante de Jesus. Primeiro ele tinha ido para os mestres da lei, que tinham ensinado para ele um monte de coisa a respeito da palavra, da Bíblia. Mas quando ele chega para Jesus, era quem poderia resolver, quem pode resolver, e quem tem poder para fazer, ele pergunta, ele fala já para Jesus assim, olha Senhor, se tu podes fazer, se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda. Já a fé daquele homem amada, já a fé da fé daquele homem amado já, já estava morrendo já, a Bíblia fala que a letra ela mata. O espírito é que virifica. Aquele homem já estava morrendo, sua fé já estava morrendo. Porque quando ele está diante de Jesus, ele fala assim, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, se tu podes, porque eu acho que já não pode se fazer mais nada. mas se o senhor pode fazer alguma coisa me ajuda tem misericórdia de nós e ajuda-nos aí Jesus vai dizer pra ele se tu podes tudo é possível ao que? ao que crer tudo é possível ao que crer, você crê amados que Deus pode entrar com providência no problema que você está vivendo, na situação que você está vivendo sabe qual é o grande problema amados é quando a gente começa a querer lutar com as nossas próprias forças é quando a gente começa a tentar resolver o nosso problema com a nossa própria força e chega uma hora amados, que a gente começa a morrer espiritualmente chega uma hora que a gente começa a perder a fé e a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus não tem como você se chegar a Deus sem a fé então o que o diabo quer? ele quer matar a nossa fé ele quer acabar com a nossa fé ele estava acabando com a fé deste homem aqui usando a letra morta usando palavra de homens, preceitos de homens e aquele homem estava morrendo a fé dele estava morrendo e quantas pessoas amados estão dentro das igrejas e estão morrendo ele olha para dentro dele e está lá o problema está lá a fraqueza dele a dificuldade dele o pecado que ele nunca consegue vencer e ele faz de todas as formas ele ora, ele jejua, ele busca mas ele nunca consegue experimentar a liberdade de poder viver dizendo Senhor eu sou livre para te servir ele está lutando sempre para tentar se livrar daquela situação mas não consegue talvez você entrou nessa noite aqui lutando amado com suas fraquezas com as tentações com o pecado e talvez a sua fé já esteja até se apagando morrendo eu quero te dizer nessa noite em nome de Jesus Cristo o Senhor vai acender essa fé dentro de você o Senhor vai colocar essa fé dentro de você porque o que estava acontecendo com este homem era isso a fé estava morrendo quantas pessoas cresceram dentro das igrejas e descobriram um dia que Deus não existia eu estava vendo essa semana uma reportagem de um ex-pastor ex-pastor que ele hoje é ateu ele pregava ele ensinava mas chega um dia que ele se questiona será será que é isso mesmo porque ele como você a gente começa a se deparar com a nossa com a nossa humanidade porque as vezes a gente quer espiritualizar tanto as coisas a gente quer ter um nível tão grande de santidade que a gente acha que a gente tem que massacrar carne para alcançar um nível de santidade de proximidade com Deus e na verdade amados não é isso não é com as suas forças que você alcança a santidade é pela infinita graça de Deus e para você alcançar essa graça você tem que ter fé e sabe que o diabo quer arrebentar com a sua fé para que você questione a sua fé para que você diga será que realmente Deus existe porque continua aqui o problema continua a dificuldade nunca muda eu estou lutando mas as coisas não mudam minha natureza não muda eu já fiz tudo que pediram para que eu fizesse está aí o caso da missionária Lana Holden eu vi uma entrevista dela ela abriu uma igreja para lésbicas homossexuais ela e a namorada dela abriram a igreja porque Deus é amor aí ela falou assim eu fiz tudo que me pediram para fazer fiz sessão de descarrego fiz corrente de libertação fiz tudo isso e não mudou muitas vezes amado a gente fica escravizado pela religiosidade a gente começa a tentar com as nossas forças agradar a Deus aí chega um dia que a gente se decepciona com a igreja com as pessoas com tudo que está acontecendo na nossa vida e a gente já começa a achar que Deus não está mais presente que Deus não existe mais que Deus não tem mais poder para fazer quantas pessoas estão dentro da igreja escravizadas lutando e a sua fé morrendo a sua fé se esvaindo cada vez mais aí você pergunta mas ele falava ele pregava ele servia ele fazia isso ele fazia e hoje já não está fazendo mais nada disso hoje o cara já está mortinho hoje ele está se encontrando com Jesus e está dizendo Jesus se o Senhor pode que história é essa se o Senhor pode ele tem todo o poder ele pode fazer ele tem poder para fazer talvez amados você esteja nesse estágio eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus vai te vivificar hoje e você vai sair daqui renovado em nome de Jesus Cristo amados imediatamente o pai do menino exclamou eu creio talvez se eu perguntasse aqui e falasse assim meu irmão você crê meu irmão você crê que Deus pode resolver o seu problema que ele vai resolver o seu problema que ele tem poder para fazer qual seria a resposta ah meu irmão eu creio eu creio porque nos ensinaram a falar que tem que falar eu creio e talvez dentro do nosso coração a gente já nem crê mais porque ele vai falar assim ele exclama e diz eu creio vai pensar e vai dizer senhor e eu acho essa declaração fantástica que ele vai dizer ajuda-me a vencer a minha falta de fé chegou num ponto que Jesus ama chegou num ponto que Jesus ama é aquele ponto que você tira a máscara e diz senhor está morrendo chegou num ponto de sinceridade que Deus gosta é quando você mostra a sua mazela é quando você mostra os seus gigantes e diz realmente senhor está morrendo eu disse não estou conseguindo nem mais crer nisso eu não estou conseguindo nem mais crer que o senhor pode fazer alguma coisa eu não consigo nem mais acreditar que o senhor está comigo porque você foi se decepcionando você foi se perdendo o respeito por Deus você foi se machucando e amados aquele homem diz senhor senhor sabe o que está aqui dentro amados nós não podemos o pastor estava falando dessa manhã sobre os que estavam cocheando e o pastor falou assim continua assim continua se arrastando continua porque vai chegar uma hora que Deus vai te restaurar e é verdade isso é verdade quando nós nos deparamos com a nossa natureza pecaminosa quando nós nos deparamos com a nossa pequenez diante do senhor não tem que nos desanimar não tem que nos animar levar para o senhor Jesus e dizer senhor o senhor sabe que eu não tenho força para fazer isso sabe porque é graça o apóstolo Paulo vai falar para os gálatas olha me admira muito que está espaçando de um evangelho para outro evangelho para outro evangelho me admira muito que rapidamente tão depressa está espaçando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho amados o evangelho é graça do senhor Jesus Cristo ninguém se mantém de pé se não for a graça do senhor ninguém consegue fazer nada se não for pelo senhor a gente amados começa a crescer a gente começa a ser trabalhado por Deus quando a gente reconhece de senhor o senhor realmente sabe porque nós nos precipitamos e dizer senhor eu creio mas chega segunda-feira e aí que está o problema vai vir uma segunda-feira uma terça-feira uma quarta-feira que eu vou ter que enfrentar os mesmos problemas talvez sua luta seja contra tentações seja pecado seja problemas de relacionamentos aí você vai dizer senhor mas vai chegar senhor eu não sei o que fazer eu não sei o que fazer senhor e é isso que realmente nós temos que fazer com o senhor é abrir o nosso coração para ele mostrar senhor eu não tenho força para fazer eu não tenho força para seguir eu não tenho força para caminhar amados nós estamos diante da presença de Jesus e Jesus não quer respostas prontas ele não quer respostas com efeito ele não quer que você se anime aí hoje e dê glória a Deus e aleluia e saia daqui e quando você chegar diante do problema você não consegue mais crer que Deus pode fazer nada você não crer que Deus pode restaurar o seu marido restaurar o seu filho libertar das drogas libertar da prostituição libertar do homossexualismo você não consegue crer mais você não consegue ver mais porque o diabo já arrebentou com a sua fé já matou a sua fé eu quero te dizer nessa noite em nome de Jesus Cristo o Senhor Jesus vai restaurar a sua fé nessa noite em nome de Jesus amados ele vai dizer Senhor se tu podes tem algumas traduções que fala assim que ele em lágrimas diz ele em lágrimas diz depois do eu creio ele fala Senhor ajude-me a vencer a falta de fé amados a presença de Deus ela é que nos sustenta ela é que nos alimenta nós não temos que ter uma religião eu cresci dentro da igreja evangélica e é um perigo quem cresce dentro das igrejas esses meninos crescendo eu fico pedindo a Deus Senhor que chegue a um ponto que eles se decidam que eu cresci me batizei quando me perguntavam você é crente falava sou sou evangélico mas não conhecia Deus não sabia quem era Deus não tinha experiência nenhuma com Deus tinha nada conhecia Deus só falava dizia eu creio se perguntava se você creia eu creio aí chega uma hora amados que a gente tem que ser sincero e dizer Senhor eu não sei se eu creio Deus não sei se o Senhor pode fazer minha fé está morrendo eu não consigo olhar e olhar e dizer assim eu sei que o Senhor vai fazer quantos de vocês aqui amados estão hoje nessa noite lutando e dizendo Senhor não quero perder a minha fé no Senhor estão pedindo falando Senhor olha aqui dentro eu quero te dar amados uma notícia muito boa você está diante de Jesus você não está diante de homens você está diante de Jesus só quem pode te restaurar é Jesus só quem pode transformar sua vida é Jesus só quem pode fazer alguma coisa é Jesus não são os mestres da lei não são os religiosos não são os conhecedores de Deus é você estar com Jesus e ser sincero ser sincero e falar para ele Senhor tudo que eu vivi Senhor Jesus eu não consegui entender eu vivi uma religiosidade Deus e não mudou nada na minha vida quando ele fala Senhor ajuda-me e é nessa noite muitas pessoas estão precisando dizer Senhor ajuda-me ajuda-me imediatamente o pai do menino exclamou eu creio ajuda-me a vencer minha falta de fé e aí no versículo 25 Jesus fala assim espírito mudo e surdo eu te ordeno sai deste jovem e nunca mais entres nele sabe quem estava falando aqui Jesus Jesus é quem tem autoridade para dar ordem é quem tem autoridade para fazer alguma coisa na nossa vida é quem tem autoridade para transformar a nossa vida é quem tem autoridade para falar enviar uma palavra nos trazer a sua palavra e trazer vida dentro de nós nos tirar dessa escravidão aquele homem estava sendo escravo daquela situação toda estava sendo escravo tendo que ali cuidar do filho e todas as vezes que o menino ficava endemoniado tinha que segurar tinha que conter passando vergonha cativo querendo liberdade não conseguir até que ele encontra Jesus e abre o seu coração para Jesus e fala Jesus o senhor sabe que aqui dentro já está mal 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 talvez nessa noite você precise dizer senhor olha para aqui está mal Jesus está muito mal aqui dentro porque amados uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer é da graça da graça e da graça do senhor Jesus o apóstolo Paulo na carta aos gálatas ele vai dizer tantas vezes é pela graça em romanos ele vai dizer é pela graça que sois salvos não é por merecimento não é porque você faz oração não é porque você faz jejum não é porque você lê a bíblia é pela graça de Deus quando Deus nos restaura amados a oração é consequência do seu relacionamento com Deus jejuar ler a palavra porque você quer conhecer mais a Deus mas é porque a vida dentro de você e tem gente que está mortinho e está querendo fazer isso e não consegue não sente prazer na palavra não sente prazer em orar não sente prazer em nada das coisas do senhor não consegue sentir prazer porque dentro dele já está mortinho mortinho e ele continua tentando levar aquela vida de eu creio é glória é aleluia e não consegue se abrir e dizer Jesus a coisa está feia Jesus ajuda amados o espírito no versículo 26 clamando agitando com violência saiu deixando o menino como morto ao ponto de muitos dizerem morreu morreu quero dizer amado pra você minha mar se Jesus se você está na presença de Jesus não morreu não que a própria vida está presente versículo 27 vai dizer Jesus porém tomando pela mão o que que Jesus fez? o levantou o ergueu quem é que levanta? quem é que levanta amados? Jesus quem é que nos coloca de pé? Jesus é Jesus não é porque você é um rapaz bonzinho ou boazinha eu fico eu fico às vezes tenho algumas irmãs né irmãs toda da igreja são irmãs queridas falam assim olha você é como um filho pra mim eu tenho tantas mães aqui glória a Deus por isso né eu te considero como um filho e eu fico Deus amado dá cada vez mais amor porque eu sou difícil cada vez amado que você me conhecer mais você vai ver o quanto eu sou difícil o quanto minha esposa bem sabe o quanto eu sou difícil Nil falou que as mulheres não não trabalham é verdade mas os homens também dão muito trabalho né eu sou difícil amados sou difícil eu sei que o amor de vocês é incondicional é o amor de Deus pra nossa vida é incondicional talvez amados você cai você se arrebenta e você acha já fica esperando você já ficou esperando uma porrada de Deus um raio de Deus cair na sua cabeça não eu já pequei eu falei assim eita agora Deus vai me dar uma que eu vou catar fichinha agora vou me esborrachar no chão e aí você espera a porrada e aí você ué passa um minuto e nada passa cinco e nada passa dez e nada e você fala ué senhor e aí Deus e a porrada o senhor fala meu filho vai em nome de Jesus vai viver em paz não peques mais ele fala pra mulher ele fala minha filha se ninguém te condena então vai não peques mais porque eu te perdoei e é essa graça de Jesus tem gente que está tentando ficar de pé tem gente que está tentando se manter de pé colocando várias regras dizendo isso eu não posso isso eu não posso isso eu não posso amados quando nós andamos com Jesus nós não precisamos ficar nos marcando sangrando nos arrebentando nos martirizando não nós só precisamos ser sinceros com ele e dizer senhor Jesus o senhor sabe exatamente como está aqui dentro o senhor me conhece o que eu amo mais de Jesus amados é que ele nos ama muito ainda quando nós éramos pecadores ele nos amou talvez amados você esteja decepcionado com tudo aquilo que te falaram talvez você esteja decepcionado com pastores talvez você esteja decepcionado com igrejas talvez você esteja decepcionado com tantas coisas talvez você esteja sua fé já esteja já naquele finzinho eu quero te dizer em nome de Jesus Jesus está aqui para te dar a mão e ele vai te levantar ele vai te levantar ele vai te levantar não é a religiosidade que nos levanta é a graça de Jesus é você poder se relacionar com Jesus e dizer Jesus o senhor sabe como está aqui como está aqui dentro não abandone em nome de Jesus eu lembro da passagem de Jó Jó passa por tantas dificuldades Jó era um homem íntegro reto tem mente a Deus a Bíblia fala Deus fala homem íntegro reto temente está vendo aí o diabo fala deixa eu só tocar nele Deus fala vai lá amados depois que o diabo arrebenta com a vida de Jó com os filhos tanta notícia ruim tanta destruição Jó fala eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará é pessoas que conhecem a Deus e sabe que Deus não vai abandonar quando vir um momento difícil não e sabe que o Senhor Jesus não vai abandonar quando você trazer o seu filho endemoniado diante dele não vai te trazer mais uma decepção não ele vai expulsar esse demônio ele vai pegar pela mão e vai colocar de pé porque é isso que Deus faz coloca-nos de pé talvez nessa noite você entrou aqui prostrado arrebentado Jesus vai te colocar de pé em nome de Jesus Cristo isso é graça do Senhor é favor e merecido eu quero que você creia nessa noite em nome de Jesus Cristo você amados não é descartável não que Deus use quando não presta mais joga fora não amados ele acredita em você ele investe em você ele está com você não perca a visão em quem é Jesus saiba quem é Jesus continue crendo quem é Jesus porque eu tenho certeza que quando terminar a história você vai poder levantar e dizer aqui ó aqui o menino restaurado livre liberto porque eu me encontrei com Jesus aqui está um menino vamos perguntar mas como é que você resolveu isso agora tanto tempo escravizado tanto tempo sofrendo porque eu tive com Jesus é porque eu tive com Jesus mas não pagou nada não fez nada não fiz nada eu só falei a verdade para ele fale a verdade para Jesus nessa noite fala como está sua vida nessa noite em nome de Jesus a gente amados a gente gosta de receber ordenanças eu lembro uma vez passando por dificuldades fui procurar o pastor eu fiquei imaginando na minha cabeça assim o pastor vai me perguntar se eu estou orando o pastor vai me perguntar se eu estou lendo a bíblia ele vai mandar eu orar vai mandar eu ler vai mandar o pastor assim assim o pastor falou conversou batemos um papo e aí aguenta aí vamos nessa Jesus é bom aquelas palavras e amados quando terminou a conversa ele nem tocou no assunto de oração eu falei caramba esse pastor me mandou orar não me mandou fazer jejum pastor não me mandou ler a bíblia sabe que nós temos que ser amados altamente sinceros com Deus tem muita gente se escondendo de Deus primeira atitude de Adão foi se esconder e tentar dar um jeito de não mostrar as suas vergonhas quando se ouve a voz de Deus a primeira coisa que ele faz é tentar se esconder quantas pessoas hoje estão tentando se esconder de Deus dentro das igrejas pessoas que estão ouvindo que estão frequentando que estão participando e ouvem a voz de Deus e começam a se esconder porque fala Senhor eu não sei Senhor não lhe dá com isso para por aí Senhor Jesus eu não quero mostrar realmente aquilo que eu sou quem eu sou eu não quero mostrar o que está aqui dentro não é assim quando a gente convida alguém para nossa casa que está uma bagunça a gente empurra eu empurro lá para o quartinho tem um quartinho lá que ninguém toca empurra tudo lá se você chegar lá está sacola lá está tudo lá empurro tulhado lá fica aí se for uma visita ilustre que nem o pastor nem o Itamar o pastor não vai lá não vai no banheiro lá de cima e às vezes a gente faz assim com Deus Deus não entra aí não não entra não que você vai descobrir tantas coisas que vão te ofender porque às vezes a gente acha a gente tem pensamentos que a gente fala Senhor eu não pensei isso Senhor foi sem querer Deus oh Deus e você amado se você pensa assim não eu tenho que falar que eu creio porque senão eu vou decepcionar Jesus eu tenho que falar que eu acredito eu tenho que dizer que em nome de Jesus que eu creio porque senão Jesus vai ficar altamente decepcionado que é uma grande bobagem ele vai ficar eferiz é quando você abrir e dizer Senhor o negócio está feio mesmo Senhor está sujo está precisando arrumar está precisando limpar Senhor Jesus essa bagunça aí Senhor eu não consigo nem mexer mais não acredito nem que tenha mais solução aí você chega Jesus amado e bota tudo para fora que é ruim te ergue do chão e te coloca de pé e é de pé que você tem que estar em nome de Jesus Cristo não é no chão chorar me engano não não é no chão chorando não dizendo Senhor o Senhor não me ama mais o Senhor me abandonou Ele não te abandonou não Ele não te abandonou por isso nessa noite não se esconda de Deus seja sincero com Deus você não vai ofender a Deus se você falar a verdade aquilo que você está sentindo foi isso que eu fiz falei para Deus exatamente o que estava acontecendo Ele não me matou estou vivo até hoje estou aqui pregando porque Ele não me matou não me deixou aleijado Ele simplesmente me restaurou e me colocou de pé e aí nessa noite amados o que Ele quer fazer eu queria que você fechasse seus olhos baixasse sua cabeça e se tem uma coisa que é maravilhosa saber é que a graça de Jesus está disponível para cada um de nós amado não sei como você entrou aqui se você entrou bem se você entrou mal eu não sei o que você está passando na sua vida eu sei que Deus falou com você nessa noite e eu queria fazer uma oração queria orar junto com você nessa noite e orar por aquelas pessoas que estão nessa noite aqui ouvindo e entenderam o que está acontecendo com você sua fé está morrendo e amados quando a nossa fé começa a morrer e quando ela morre o temor de Deus vai embora o respeito por Deus vai embora o interesse pelas coisas de Deus vai embora e a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e nessa noite o Senhor Jesus te trouxe aqui para que a fé fosse gerada no seu coração através dessa palavra eu quero orar por você que talvez sua fé esteja morrendo que talvez você não esteja tenha nem mais força talvez você esteja agonizando você olha para as pessoas que estão a sua volta e você não consegue colocar para fora aquilo que realmente está acontecendo eu quero orar por você eu queria te convidar você sair do seu lugar e vir até aqui ao altar saísse do seu lugar e viesse até aqui ao altar porque o que nós precisamos é da presença de Jesus que aquece o nosso coração que faz brotar fé no nosso coração através da palavra dele talvez amada sua vida até aqui tenha sido lutas para se manter de pé talvez você tenha desprendido uma força tremenda para se manter de pé para continuar crendo para continuar servindo mas você sabe que não está mais como antes que está difícil que está pesado eu quero te convidar a sair do seu lugar nessa noite e vir até aqui à frente ao altar do Senhor Jesus não tenha medo tenha coragem porque o seu lugar é de pé o seu lugar é de pé diante do Senhor Jesus ele vai te colocar de pé nessa noite em nome de Jesus não tenha vergonha não repreenda em nome de Jesus porque o Senhor quer te colocar de pé talvez você tenha feito um esforço tremendo você olha para a sua situação e diz Senhor isso eu não consigo resolver eu não sei nem por onde começa Senhor eu não sei nem se tem jeito mais eu quero te dizer em nome de Jesus você não vai decepcionar Jesus se você falar isso você não vai decepcionar ninguém você não vai decepcionar Deus porque ele bem sabe com quem está falando ele bem sabe com quem está falando ele sabe que aquele homem que disse eu creio na verdade não cria tanto assim aquele homem que tinha tantas convicções lá no fundo tinha incertezas eu quero orar por você nessa noite você que tem incertezas tremendas rondando seu coração talvez você olhe para o lado e diga Senhor olha o menino Senhor está endemoniado e eu não creio que o Senhor possa fazer alguma coisa talvez você fala para Jesus Senhor se tu podes porque eu não tenho mais força para nada pela graça Senhor pela graça sai do seu lugar em nome de Jesus glória a Jesus cura-me Senhor cura-me Senhor eu queria que você que veio à frente você falasse Senhor me cura Deus porque o Senhor sabe como está aqui dentro amado olha olha para esse desafio tremendo um menino desde pequeno aquele menino desde a infância dele aquele jovem estava tremendamente cativo já tinha recorrido a tudo já tinha feito tudo que mandaram ele fazer mas não viu a solução e talvez você já tenha rodado tantos lugares tantas coisas perguntado tantas vezes e você olha para o seu menino e vê que o menino ainda continua cativo e você fala Senhor eu quero ficar livre disso Jesus eu quero ficar livre disso Jesus eu quero te dizer ele está aqui nessa noite que talvez as pessoas vão olhar e vão dizer morreu o Senhor vai te pegar pela mão vai te suspender e vai te colocar de pé em nome de Jesus ele vai te colocar de pé deixe Deus ministrar no seu coração em nome de Jesus louvado seja o Senhor ore mesmo fala com ele fala com ele aquilo que está acontecendo ensina-me a sentir teu coração ó Senhor Jesus deixa Deus falar com você se você quer sair do seu lugar quer vir orar com algum desses irmãos fique à vontade para isso você quer sair do seu lugar morar com algum desses irmãos tem a liberdade para fazer isso peça o Senhor aleluia Jesus é o pão que nos alimenta amados não é religiosidade não é nossa religião é Jesus deixa ele aquecer o seu coração nessa noite com teu amor Jesus abraça-me peça isso a ele abraça-me peça isso a ele fala abraça-me Senhor cura-me fala Senhor me cura Senhor Jesus cura-me fala Senhor restaura a minha fé enche-me novamente daquela fé Jesus abraça-me toca-me toca-me abraça-me glória a Jesus glória a Jesus glória a Jesus glória a Jesus Deus você que está aí sentado no seu lugar eu estou vendo jovens aqui na frente mulheres eu queria que você saísse do seu lugar se você quer ministrar na vida com esse irmão sai do seu lugar abraça-me um desse irmão aqui ore junto com ele em nome de Jesus mulheres aqui no chão jovens adolescentes sai do seu lugar e venha ministrar na vida desses irmãos Jesus Jesus quero ouvir teu resfriar faz atenção faz atenção que Jesus está falando pra você tirar teu fôlego com minha fé e te adorar ouça essa canção Jesus tu és o pão que me alimenta oh aleluia o verbo vivo que desceu dos céus talvez você precise desse alimento talvez você esteja esfriando deixa ele te aquecer abraça-me abraça-me cura-me 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 A vida de cada irmão aqui, Jesus, toca-me, toca-me. A vida de cada irmã aqui, Senhor, jovem, adolescente, Senhor Jesus, cada pessoa aqui que está no Teu altar, Pai amado. Senhor, se tem uma coisa que me encanta, é a Tua graça, Deus, é a Tua graça. É a Tua graça de olhar para nós, olhar para nós e dizer, levanta. Pela infinita graça, não é porque temos alguma coisa para Te oferecer. Não, Senhor, talvez o Senhor encontre em nós somente mazelas, somente fraquezas, somente pecados. Eu quero dizer, Senhor Jesus, faz a Tua obra em nós, pela Tua graça. Toma cada irmão aqui que está no Teu altar, Jesus, que haja vida nesses irmãos, que a fé, Senhor, venha a brotar, Senhor Jesus, e que eles possam sair daqui, Pai amado, com testemunho vivo, Senhor, da Tua transformação, da Tua renovação. Oh, Senhor Jesus, que eles possam sair daqui, Jesus, com testemunho, Pai amado, de que for ao Teu encontro, Senhor, e não voltaram decepcionados, não voltaram frios, não voltaram amargurados, não, Senhor, voltaram fervorosos, cheios de alegria, cheios da presença do Senhor, com testemunho de que Deus está no nosso meio. Aleluia, obrigado, Jesus, obrigado por essa noite, Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite, Pai amado, obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos, Pai, não queremos uma religião, Senhor, queremos Tua presença, Senhor, Tua presença, pura e simples presença, Tua presença, Jesus, muito obrigado, Jesus, aleluia, aleluia, dê um abraço para quem está perto de você, fala, meu irmão, fica firme, Vem sobre mim, oh, teu mando, reine em mim, com Tua glória, Pois ao teu lado, é o meu lugar, aleluia, 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 vem sobre mim, oh, teu mando, reine em mim, com Tua glória, Pois ao teu lado, é o meu lugar, aleluia, 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 aleluia Tchau, tchau.